Imagina só um deck super agressivo em que você consegue estar fazendo vários e vários ciclos de um ataque extremamente forte. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar utilizando o deck do top 1 dessa temporada atual do Clash Royale. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de chicas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já, me muito obrigado como sempre por toda ajuda, feedback e likes. Inclusive o canal está muito próximo de bater 15 mil inscritos, então me ajuda aí e se inscreve aqui embaixo caso você não seja inscrito. Se você assistiu um, dois ou três vídeos, obviamente peço a tua ajudona marota com o likezinho. Me dá só uma chance de eu provar pra você que esse canal merece estar na sua lista de favoritos. Bom, vamos lá galera, o deck que eu quero mostrar pra vocês é esse deckzinho aqui maravilhoso, né? Um deck 2.6, mas é um 2.6 totalmente diferenciado do padrão, né? Quer dizer, não tão diferenciadozinho, né? Se vocês olharem bem as cartas, né, vocês vão notar uma semelhança com o 2.6 padrão, né? Que no lugar dos porcos aqui teria o corredor, né? No lugar do príncipe teria a mosqueteira, o terremoto você sempre tinha, era o terremoto ou bola de fogo. Os esqueletinhos e aqui acho que muda um pouquinho, né? Os esqueletinhos e o espírito de gelo, não, acho que o padrão tem, né? Não vou saber dizer, mas se tiver tá aqui, passando na tela aqui, mas eu acho que ele tem os dois também. Mas é um deck bem forte, né? Não é à toa que o top 1 dessa temporada ele estava utilizando bastante esse deck. E eu joguei com ele e gostei bastante do deck. É um deck assim que você consegue tá fazendo muitos combos muito rápido, né? Por ser extremamente leve e tem uma defesa até que bem forte, tá? Então eu quero mostrar pra vocês alguns dos replays dessas partidas que eu joguei pra vocês verem como esse deck aqui, ele é bom. Nosso oponente aqui foi o Letras Chinas, galera. O deck dele bem diferenciado, né? Mas aquele deck bem forte também que comba Spark e Gigante. Cara, esse deck ele é muito bom por causa disso aqui, galera. No lugar do corredor a gente utiliza os porcos e sempre de primeira jogada que ele vem na minha mão eu toco ele sempre no meio pra obrigar o cara, mano, a ter que fazer uma defesa ali um pouquinho mirabolante. A gente já causa até mais dano em alguma parte do que, por exemplo, se eu atacasse ele junto, o cara podia atacar, sei lá, flechas em cima e acertar tudo junto com o Spark mesmo, né? O cara tava com o Spark aqui e eu não desesperei porque eu falei, mano, eu tenho bastante resposta por Spark, né? Eu tenho bastante carta que dá pra aproveitar o tiro dele, então pra mim tá de boa. Posicionei o príncipe ali, tava com medo de ter uma bola de fogo ou alguma coisa do tipo, mas não tem problema. Começamos aqui com a... Esqueci agora a encomenda real que ela é, inclusive, ela é um counter do... Do Ariete de batalha... Do Ariete, oh meu Deus do céu, tô tirando carta do além. Do Spark, tá, galera? Aqui eu mandei bem antes de acertar o hit, mas a torre grudou, cara. Esse foi um problema, essa torre ter grudado. Mas tudo bem, né? Já estávamos com os porcos nas mãos. Aqui eu mosquei porque taquei junto, taquei junto e esqueci. O cara tem a merda do Spark, mano. E o cara ainda gastou um elixir a mais ali, né? O bicho tocou até um zapzinho e eu falei, mano, deveras é excelente. Tem remotinho pra causar aquele dano na torre, já aproveitando, não dá tanto dano no Spark, mas... Já dá uma atrasadinha nele, isso é relativamente bom. Vou tacar os esqueletinhos em cima junto com a encomenda real pra beitar o tiro dele e aí... Só que, ó, que... Ah, merda. Ah, não, deu bom, deu bom, deu bom. Ele foi certinho. Mais um hit! Olha, esses morceguinhos quase da merda, hein, galera? E como o Pequeno Príncipe é forte pra parar tanque, né, guys? Quando ele começa... Mano, isso se torna uma apelação. Aqui ele já mudou, porque ele sabia, ó. Ele já colocou o boneco aqui que ele sabia que era puxabilidade. Aqui ele mandou bem. Aqui uma encomendinha real, mas eu demorei pra tacar essa encomenda. Demorei bastante. Mas acontece nas melhores famílias. Esqueletinhos ali, ele tinha essa bodega desse Spark, né? É nesse momento que a gente queria muito um relâmpago, um foguetão, né? Mas tudo bem. Aí eu aproveitei que ele tacou o Spark e com bem do outro lado, que vai causar muito dano, galera. Muito dano mesmo, junto com o Espírito de Gelo. Nossa, eu tinha esquecido disso, eu mandei muito bem, cara. Ele moscou e eu aproveitei que ele moscou e rebentei o outro lado da torre dele. Aí encomendinha real por cima. Esqueletinho pra beitar o tiro. Encomenda real. Cadê a encomenda real? Ah, encomenda real chegou. E ainda tá aí o porquinho, ainda deu um hit lá. O porquinho foi lendário. Aqui eu mandei bem nessa defesa, galera. Eu falei, caraca, eu mandei bem nessa defesa, meu brother. Mas não deu tão bom aqui, né? Aqui eu dei uma moscadinha. Aqui eu já fiquei com um leve medinho, tá, galera? Não vou negar. Aí, mas... Mano, esse deck aqui tem uma defesa muito eucariontes. Que defesa eucariontes, galera? Você viu? Aqui pra qualquer um podia ser, mano, me lasquei. Mas não, cara, deu bom demais. Ó, porquinhos separados pra ele exatamente não utilizar o doidão ali, o Spark, ó. Eu sempre causando muito dano. Porque, tipo assim, ele nunca consegue calterar 100%. Ele tá sempre utilizando muito elixir pra parar. Beleza, mais um terremoto pra aproveitar o dano ali em cima, né? Olha o outro lado da... Mano, olha o que eu fiz com as torres do cara, véi. Tudo bem que eu tenho que focar em um, mas tu tá bem, não tem problema. Aí ele poderia ter dado uma ignorada, mas os porquinhos chegando violentamente ali por cima. Isso já seria o suficiente pra gente levar. Ó, olha como o príncipe segura, véi. Olha, olha isso. Mano, sedenta de vida, galera. Se não fosse o pequeno príncipe, eu tinha tomado aquele vapo. Aí eu já falei, mano, eu preciso combar rapidamente com os porcos ali, véi. Aí os porcos chegaram e ganhamos ainda, galera, com 12 de vida. 12 de vida, a gente ganhou um deck extremamente forte, que é o deckzinho de Spark, que levamos pra casa. Vamos pra mais um replayzinho aí. Nosso próximo replay é contra o 17 Leap. O deck dele é bem complicado porque ele tem muito dano em área, cara. Vocês vão ver que eu vou sofrer bastante pra esse dano em área dele, mano. É Valkyria, é Bruxa, é Mago. Mano, que deck chato, véi. Esse foi um deck bem complicado de eu ganhar dele. Aqui eu dei sorte que ele não conseguiu combar a P.E.K.A em cima, porque se vem a P.E.K.A junto com o Mago, mano, eu tava lascado, véi. O bom é que a gente tem muita carta de rotação, muito feitiço bom, então dá pra gente, né... Aqui ele tomou o vapo, né? Perdeu. Aqui eu vou ter um delayzinho mental ainda, ó. Tive um leve delay mental. Mano, mas todo dano é bem-vindo, então aquele tronco ali valeu a pena pelo dano, né? Mas aí, ó... Será que valeu a pena mesmo, galera? Tizei o terremoto, mas, mano, esse terremoto mesmo que nada, né, véi? Nem, ó... Nem valeu tanto a pena. É bom que deixei eles mais lentos, né? Isso eu acho que é uma vantagem dele. Toquei tudo junto mesmo, porque eu já esperava que ele tinha o Mago. Aí eu vou stunar esse Mago, olha o dano. Olha o dano, amiguinhos. Olha o dano que esse cara tomou. Isso foi de veras excelente, tá? Aí ele gastou bastante lixia ali. Eu falei, mano, só meu príncipe vai cauterar os dois. Tudo indica, acredito eu, né? Se ele não tivesse tacado essa merda aí. Dessas flechas. Beleza. O bichinho ali quase deu conta, né? Mas eu vou utilizar os esqueletinhos só pra dar aquela puxada. Troncava em cima. Dessa vez não, meu amiguinho. Deck mais louco que eu já vi, né? Exército de Esqueleto com barril de Goblins, com P.E.K.K.A., com bruxo, Mago. Só deck, sabe? Aqueles deck skill hard, mano. E é bem capaz de a gente ainda perder pra esse tipo de deck aqui. Falar, mano, como que um caralho desse consegue, velho? Não faz sentido nenhum. Já comecei... Aqui eu dei uma moscada, galera. Digo pra vocês que eu mosquei aqui. Por quê? Taquei muito lá de trás e foi muito previsível pra ele. Mas o terremotinho cantou. E é aquela, mano. O terremoto principal nem nem causa dano no Mago. É causar dano na torre. É aproveitar esse... Essa pegada. Levamos. Não adianta ficar tacando essas flechas no meu príncipe, porque não vai adiantar, meu amiguinho. Aí, aqui eu já meti o louco mesmo. E deu bom. Esse meter o louco deu muito bom, ó. Mano, você acha que o corredor conseguiria fazer isso aqui tudo, galera? Não conseguiria. Esses porcos são lendários. Ó, encomendinha em cima de tudo. Coisa linda. Beleza. Vai chegar ali. Vamos matar essa valquíria bem de boinha. Valquíria, vai com Deus. E o cara já vai posicionar a bruxa ali correndo. E porcada em cima, galera. Porcada em cima, hard. Aqui deu bom? É, deu bom. Deu bom. Deu muito bom. Causamos bastante dano ali. Ainda vou utilizar o tronco pra causar mais um dano. O pequeno príncipe quase cola. Se ele colasse um hit, galera, a galera estaria feliz. Espírito de gelo em tudo? Buf. Lindamente. Tá aqui ali no medo mesmo. E aqui a gente já leva. Não tem nem o que o cara fazer ali pra atacar Espírito de gelo. É um... É dois hits. Acabou. Acabou, galera. Acabou. Levamos. Deck muito bom, cara. Eu gostei bastante de utilizar esse deck aqui. Ele é bem completinho. Ele é um ciclo muito rápido. E é uma variação bem diferenciada de um 2.6, né? E 2.6 é sempre uma delícia. Vamos pras partidas aí Originalsons. Nosso oponente é o Hex Dex 1, 2, 3, galera. Vamos que vamos. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui. Sempre que viam os parcos reais, vamos tacar ele sempre no meio. Acho que eu acabei mandando três pra um lado, né? Não. Vou dar certinho. Um pra cada lado, isso vai ser bem interessante. Tronquinho aqui no meio. Por mais que possa ser um log bait. Ó. Sabia, véi. Ah, moleque. Se lascou. Se lascou, amiguinho. Galera, como eu tô com bastante elixir, vamos utilizar um terremotinho aqui. Sopa, sopa. E mais uma vez, porquinhos aqui. Olha, já dei meu segundo ciclo de porcos. Fez o L, amiguinho. Vamos ver com o que você vai parar, meu pequeno príncipe. Hum, será que cola na torre ainda? Eu vou sempre causando dano aos poucos, galera. Ele vai utilizando o bagulho ali e eu vou utilizando meus porcos no meio. Ó. A próxima, galera, eu já vou estar preparado. Que eu vou utilizar o terremoto. Não tem problema, não. Vou utilizar meu pequeno príncipe aqui de trás. Pra obrigar ele a ter uma resposta sobre isso. Beleza. Encomendinha aqui em cima. Lindamente. Aí ele mandou bem, hein. Vamos ver. Ó, galera, agora. Olha o dano que eu causei. Estamos conseguindo substituir o loginzinho. Ó, galera. Mais uma vez. É, aqui eu não vou ter muito como utilizar nada. Levamos a torre do cara. Vamos ficar porcado aqui, ó. Porcadinha aqui. Eu acho que o Logbait desistiu, hein, galera. O Logbait desistiu. Não aguentou a pressão. A gente conseguiu levar tudo aí. Muito tranquilo. Três coroas. Três coroas no Logbait. Três coroinhas no Logbait, galera. Isso foi sensacional, cara. Amassamos bonito eles, mano. Amassamos bonito. Vamos pra mais uma partidinha pra gente fechar o vídeo aí. Tomara que venha mais um Logbait pra gente subjugá-lo. Vamos lá. Nosso próximo oponente é o Checo. Vamos lá, Checo. Porquinhos, porquinhos. Ah, não viu porquinhos na mão, galera. Pelo amor de Deus, cara. Queriam os porquinhos direitinho. Não viu a porcada na mão, mas tudo bem. Excelente. Vamos utilizar aqui os esqueletinhos. Junto com o nosso... Pequeno Laprinça. Ele já vai aguentar tudo. Ele já vai aguentar tudo. Fica meio estranho essa frase. E junto com porquinhos e aís aqui na boca. Vamos ver o que vai utilizar. Bem interessante, galera. Vamos causar bastante dano ali. Não matou. Eu não matou esse Goblin. Aí, mais um danozinho adicional, galera. Ele gastou bastante Elixir. Eu ia... Eu ia dar um Overcomitizado aqui, mostra. Mas ia dar ruim. Vamos puxar aqui, ó. Os esqueletinhos pra cá. Junto com o nosso pequeno Laprinça. Pra por aqui. Isso. Aí foi bom. Aí foi bom. Ele gastou um Elixir que ele não podia gastar. Junto com o Porcadinho aqui por trás. E... Tronquinho aqui em cima. De Predict. Lindamente, galera. Levamos a torre do cara. Ah, o cara já tá porra, mano. Não faz isso comigo, cara. Beleza. Beleza. Vamos utilizar aqui um Espírito de Sheila. É. Ele causou um danozinho ali interessante. Mas tudo bem. Vamos na calma aqui, galera. Só controlar, né? Vamos controlar aqui a situação. Dá pra gente utilizar? Hum... Vamos utilizar aqui o canhãozinho. Junto com o Príncipe de Gelo por aqui. Junto com isso aqui. Junto com o nosso pequeno Laprinça por aqui. Utilizando os porquinhos, já que ele gastou bastante Elixir. Com o Predict de Tronco por aqui. Utilizando... Se lascou. Se lascou. De batom. Mas é burro, viu, velho? Porcadinho aqui por trás. Mais uma vez. Utilizando o Terremotinho por aqui. Ele não vai ter muito o que fazer, galera. Vou utilizar por aqui. E conseguimos, galera, levar. Me assustei um pouquinho no finalzinho, mas deu muito bom. Deu muito bom, galera. Conseguimos levar aí. Foi bem arriscado. Bem doideira. Mas conseguimos estar levando aí essa partida, galera. Boa pra nós. Conseguimos demais. Tá executando esse cara aqui. Mano, o deckzão é excelente. Muito bom. Recomendo demais que você use. Caso você queira utilizá-lo. Vai estar aqui embaixo na descrição. Só você clicar lá pra você copiar o deck. Só exportar pra dentro do seu jogo. Já tá tudo bonitinho funcionando ali, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que esse vídeo aqui... Vamos tentar bater uma metinha aí. Vai de 40 likes. Bateu 40 likes. Já solta o próximo vídeo. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Fica bem. Não esquece de tomar a sua água. Que Deus abençoe muito a sua vida.